Eu sei da onde vem o meu vazio, da onde vem a minha insegurança, da onde vem o meu medo. Quando eu andava na rua pequenininho, eu gostava de imaginar que alguém tava me olhando. Não tinha ninguém me olhando. Era porque, pô, meu pai morou longe pra caramba, eu tinha maior falta de pai. Ou era porque minha mãe tava no rolê tentando arrumar dinheiro e a gente tava passando dificuldade. E eu queria... e eu era muito bagunceiro na escola e a gente falou isso de um jeito divertido. Mas eu era bagunceiro também porque eu queria chamar a atenção dos meus pais, entendeu? Então, eu me preocupei durante muito tempo e a fama amplifica isso e otimiza isso. E é muito gostoso no início porque o outro começa a te olhar e começa a preencher esse vazio. Mas o tempo vai passando e você vai falando, pô, mas esse vazio não preenche tanto assim. Esse vazio preenche, pô, quando eu tô de volta com um amigo meu de infância que eu passei um tempo meio longe. Porque esse cara chega e fala, pô, é, meu irmão, aí, não gostei disso aqui não, aí te sacanei e tal. Que nem vocês têm essa relação maneira entre vocês, muito bonita. Ou quando você tá com alguém e é sincero. E aí a fama começa a se tornar um lugar onde começa a virar uma cobrança. E aí, nesse lugar, a análise me ajudou muito a separar essas coisas, lidar bem com a fama, agradecer, ser grato. Eu sou muito grato, mano, eu conquistei tudo e eu bato no peito com meritocracia, eu tenho muito orgulho disso. E muita humildade em aprender e continuar aprendendo. Mas eu sei que isso não pode ser a parada que me preenche.